Olá pessoal, BT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje, como a gente já comentou em algumas... em algumas vezes, né, a gente vai colocar uma pergunta aí, né, falando sobre um assunto que, ao menos ao meu ver, não é de fácil solução. Proteção para alto-falantes, é possível? Bom, pessoal, isso aqui é só uma abordagem aí, aí quem sabe aí no canal depois a gente continua, posso apresentar outros vídeos aqui, mas aqui é só para fazer uma introdução e levantar algumas situações, né, que indicam que não é fácil essa questão de poder se fazer uma proteção realmente efetiva, né, para um alto-falante, um driver, um speaker. Bom, pessoal, basicamente, os tipos de proteção, a gente tem a passiva, a ativa e a mista. Bom, a passiva é baseada na mudança de estado de componentes passivos, tá? Exemplo, fusível, PPTC. Pessoal, para quem não conhece PPTC, é polímero de coeficiente positivo de temperatura, ou seja, quando ele aquece, ele aumenta a resistência, tá? Lâmpada, é isso mesmo, lâmpada, tá? Inclusive, grandes fabricantes aí de sonofletores usavam, não sei se ainda usam, lâmpadas como sistema de proteção, tá? Temos o ativo baseado em circuito alimentado que interage com o efeito causa. Então, pessoal, é um circuito eletrônico, tá, alimentado, em que a gente vislumbra situações em que esse circuito tem que, tem que enxergar, né, e interagir, ou seja, ó, se acontecer isso, faz isso, tá? E tem um misto, tá, que usa o conjunto do passivo e o ativo junto, tá? Faz uma junção ali, né, usa alguma coisa passiva trabalhando em conjunto com a ativa, tá? Pessoal, aqui eu desenhei um circuito só para exemplificar, né, usando o sistema, o circuito passivo, tá, tem um amplificador, então, normalmente, o que que acontece? A gente coloca na linha desse, desse speaker, desse driver, a gente coloca uma lâmpada, um PPTC, um fusível, né, eles ficam em série com o alto-falante, por quê? No momento em que der a sobrecarga, a lâmpada, o que que acontece? Quando aumenta a corrente, ela esquenta o filamento, né, e aí eu aumento a resistência do filamento, é assim que é o efeito, entre aspas, de proteção da lâmpada. O PPTC, a gente pode falar em mais detalhes como é que é o funcionamento dele, num outro vídeo, mas ele é, já foi, não sei se atualmente, tá, é usado, mas ele era bastante usado, principalmente em vias de, de Twitter, vias de alta, mas dos, dos projetos que eu vi, tá, nenhum funcionou contendo, tá, quando eu digo projetos, projetos comerciais, tá, de placas, circuitos, tanto, tanto feito nacionalmente, como de fora, tá, a gente, a gente olhava o circuito, tava lá o PPTC, mas o Twitter continuava pifando. E tem o fusível, né, o fusível deu a sobrecarga, esquentou, abriu, tira fora de vez o espiga da jogada. Aí aqui eu fiz um esboço do circuito ativo. Pessoal, isso aqui é só um esboço, tem várias maneiras de se implementar, desde uma maneira mais simples, até maneiras mais complexas, como tem hoje, softwares, né, quer dizer, eu tô com o meu PA lá montado e eu tô com o software rodando e com uma interface lá nos equipamentos e ele, e ele tá monitorando, né, todo o sistema. E eu configuro como é que eu quero que o meu software interaja com as informações que ele vai estar coletando, né, desde redução de ganho em amplificador, um shoot down no equipamento, interagir aí no ganho de entrada ou saída de áudio, enfim, tá, aí tem... mas aqui é um esboço. Então o que eu tenho aqui? A saída do amplificador, aí eu tenho a linha, um speaker e tem um relé, aonde ele vai abrir e fechar o contato. Aqui eu tenho um sensor que fica me monitorando. Pessoal, esse sensor aqui, ele pode ser paralelo, série e uma mistura dos dois, tá, ele vai monitorar a saída, tá, daí eu tenho um circuito de acionamento, tá, ou seja, dependendo da informação, ele vai me abrir o relé. Bom, eu também posso ter uma interface de operação, ou seja, um exemplo, uma tecla de reset, né, isso aí, no passado, quando eu falo passado ali, anos 70, tinha alguns amplificadores que quando acionava a proteção a gente tinha que dar um reset lá, pra ele conectar o circuito de novo, tá, um exemplo. E meu circuito de sinalização, exemplo, pode ser desde um simples LED e, como eu disse anteriormente, uma tela de computador me coletando informações e largando tudo em tempo real, né, temperatura de dissipador, enfim, ou seja, é um monitoramento, né, e a interação em tempo real, analisando o status do sistema como um todo, tá. Bom, pessoal, pela minha prática, teve uma época que a gente tentou fazer alguns sistemas de proteção para alto-falante, tá, UFERS, sub-UFERS, e até por uma questão de custo, a gente queria desenvolver algo passivo, até por uma questão assim, de não ter que levar alimentação, quando a gente faz um circuito ativo, a coisa, o nível de complexidade aumenta, enfim, a gente queria dimensionar uma proteção que pudesse ser vendida junto com o alto-falante, tá, mas na época, tá, nenhuma delas se mostrou efetiva, ou seja, pessoal, pra mim poder chegar e dizer assim, ó, ó, esse sistema protege o meu alto-falante, eu tenho que ter repetibilidade, ou seja, o que que é isso? Bah, sobrecarregou uma vez, protegeu, sobrecarregou duas, protegeu, sobrecarregou N vezes, protegeu, ou seja, eu tenho que ter um índice, se não de 100%, bem próximo disso, pra mim poder, né, dizer que o meu, 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 meu circuito de proteção, ele, ele vale a pena, tá, e a gente não conseguiu isso, tá, então, isso é devido aqui, pessoal, áudio, tensão alternada, variável, tanto em amplitude quanto em frequência, pessoal, esse sinal ali é complexo, tá, e aí ele, ele abre um leque pra N situações, e aí, pra mim poder enxergar isso tudo, e é o que eu digo, e aí, projetar um circuito que consiga enxergar, se não tudo, mas boa parte disso, pra que eu realmente tenha a proteção efetiva, é uma coisa que daí não é, não é simples, não é fácil, tá, essa questão, mais complexo, o censuramento, claro, eu tenho, eu tenho várias variáveis, né, e o meu circuito, ele tem que enxergar, né, ó, olha aqui, ó, ah, eu tenho DC, eu tenho sobrecorrente, de repente eu tenho um sobreaquecimento, o meu sinal de áudio tá no clipe, enfim. Essas situações e outras que podem ocorrer E o meu circuito tem que estar ligado ali Porque ele tem que ler e entender Isso é nocivo para o meu driver E interagir Coisa que normalmente o passivo Ele tem um delay Devido à própria transformação No caso a lâmpada A lâmpada tem que aquecer o filamento O PPTC é a mesma coisa Ele tem uma curva Então ele sofre uma sobrecarga Aí ele aquece Aí chega num determinado ponto Que a gente chama ponto de joelho Aí ele aumenta a resistência dele Mas até ele chegar nessa situação Foi um tempo precioso O nosso fusível também Ainda mais que o fusível É uma coisa assim Que muitas vezes a gente não consegue avaliar A tolerância nessa questão De sobrecarga Mesmo os fusíveis rápidos Dependendo do nível de sobrecarga Ele não pega E daí o que acontece? É o que eu já comentei várias vezes A gente fica dando veneno Entre aspas Para os alto-falantes Para os drivers Para os twitters Em doses E vai indo E isso vai passando Vai passando Vai passando Até que chega num ponto Que o alto-falante O driver O twitter Começa a apresentar problema Devido a esse delay Então isso é complicado Por isso que esses sistemas Passivos Eles funcionam melhor Em tensão contínua Por que? Exemplo Fontes de alimentação O PPTC Que também é chamado de Fusível-receptável Porque depois que ele esfria Ele vai para a resistência mínima Vira um curto de novo Mas aí É indicado mais Para tensão contínua Porque uma alimentação Uma fonte Está lá Está alimentando Uma determinada carga E aí o que acontece? Deu a sobrecarga Ele vai Aquece Entra lá na alta resistência dele E diminui a corrente No áudio Com o áudio É uma tensão alternada Que varia Tanto em amplitude Quanto em frequência Isso fica Muito rápido Muito variável E daí para mim Estartar esse efeito Do componente passivo Tem um delay aí Que Para os nossos alto-falantes Dependendo do driver Do twitter É um tempo precioso Ok? Pessoal Isso foi uma abordagem rápida Tá? Só para a gente dar início A essa discussão aí De repente Alguém Dá uma sugestão Fala sobre um outro sistema Enfim Vamos bater esse papo aí Tá? Pessoal Não esquecendo Cvvv188 Ajuda a vida Causa animal Adote Seja consciente Setembro Setembro amarelo Mês de prevenção ao suicídio Ok? Isso é muito importante Tá? Ative o sininho Continue participando Prestigir o canal Com o seu like Com a sua inscrição Mais uma vez Obrigado pelas participações E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau